Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo, estamos na nossa terceira aula do curso de créditos de carbono. Na aula anterior, conversamos sobre a Conferência das Partes, chamada de COP. Vimos que é o órgão supremo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, abreviadas como UNFCCC. Também conversamos sobre essas reuniões anuais, que uma delas de muito destaque é a COP3, que aconteceu no Japão. Nela foi assinado o Protocolo de Kioto. Por meio desse Protocolo de Kioto, ele foi estipulado o mecanismo de flexão MDL, que é o terceiro entre os três mecanismos que eu passei para vocês. E a COP18, que ocorreu no Qatar, que houve uma extensão do Protocolo de Kioto, porque ele teria uma validade até o ano de 2012. E após a COP18, ele foi prorrogado de 2013 até 2020, que é o nosso ano que estamos em vigência. Então, o terceiro mecanismo de flexibilização, que é chamado de mecanismo de desenvolvimento limpo, MDL, que ele tem um objetivo central à redução das emissões dos gases de efeito estufa. Então, nós falamos sobre as características deles, as vantagens. Então, nós vimos que a referência utilizada é o gás carbônico, o CO2, que existem outros gases de efeito estufa. E aí a gente referencia com o CO2, por meio do potencial de aquecimento. Também conversamos sobre os tipos de MDL, que são três tipos. Os MDLs de larga escala, ou simplesmente chamados de projetos MDL ou não florestais. O segundo tipo são os projetos MDL florestais. E o terceiro tipo são os projetos MDL de pequena escala. Também vimos que o primeiro projeto MDL ocorreu no Brasil, na cidade de Nova Iguaçu, com aterro sanitário dessa cidade. Então, esse foi o primeiro projeto que foi aceitado pelos órgãos responsáveis e que foi colocado em prática. Então, a regulamentação do MDL, também eu iniciei com vocês, os critérios que são importantes, que são essenciais. Também vimos algumas organizações que são envolvidas. Dentre elas estão as entidades operacionais designadas, chamadas de EOD, Autoridade Nacional Designada, AND, e o Conselho Executivo. Então, esse foi o nosso assunto da aula anterior. Hoje nós vamos continuar estudando o MDL, que eles são os créditos de carbono, como eu já conversei com vocês anteriormente. Então, hoje eu vou passar para vocês um guia de um projeto MDL. Então, é algo bem legal de se conhecer, bem importante, porque se você trabalha num lugar que vai implantar, tem projeto de um dia desenvolver, você tem uma empresa que vai criar um projeto, você precisa conhecer esse mecanismo. Então, eu vou passar algumas informações relevantes e vou deixar algumas sugestões também para vocês, se precisarem de mais informações. Então, a implantação do mecanismo de desenvolvimento limpo, ela depende de critérios, pré-requisitos, porque tem que se obter a certificação da ONU. Então, eu vou passar para vocês sete passos, algumas referências dizem que são seis passos, mas é a mesma coisa, que ela junta dois passos em um. Aqui eu vou passar a referência que pôs como sete passos. Então, os sete passos para a obtenção das RCEs. Então, o primeiro passo seria o quê? A elaboração do documento de concepção de projeto. Então, essa elaboração do documento de concepção de projeto, ela recebe uma sigla, DCP. Às vezes, essas siglas podem ser um pouco diferentes, porque se pega muitos termos do inglês, se utiliza. Inclusive, o site da UNFCCC, as informações estão em inglês. Então, por isso que às vezes se utiliza as letras um pouquinho diferentes. Mas, então, esse primeiro passo, o que ocorre nele? Tem que ser identificado o potencial de redução de emissões de gases de efeito estufa. E ele é criado, o projeto. Nesse primeiro passo, vai ser estabelecido metas e vai se explicar a metodologia de execução e de monitoramento. Então, ele deve ser incluído, nesse projeto, a definição do período de obtenção dos créditos de carbono. Também a justificativa para alguma adicionalidade de atividade de projeto. E também deve constar o relatório de impactos ambientais. Então, esse é o primeiro passo para se iniciar o pedido para ter autorização para serem emitidos as RCEs. Que são os créditos de carbono em si. Depois desse primeiro passo, a necessidade de uma validação por uma entidade operacional designada. A EOD, que nós vimos na aula anterior. Então, a EOD faz o que no segundo passo? Ela avalia o documento de concepção do projeto, para fazer a verificação de correspondência, porque tem que seguir os requisitos internacionais que definem o MDL. Então, alguns desses requisitos nós conversamos na aula anterior. Então, esse é o segundo passo para a obtenção do crédito de carbono. O terceiro passo é a aprovação pela Autoridade Nacional Designada, AND. Então, após a validação que ocorre no país, que vai ser implementado, o MDL atesta que o projeto vai contribuir para o desenvolvimento sustentável do país. Também já conversamos um pouquinho sobre isso na aula anterior. Então, no Brasil, a Autoridade Nacional Designada é a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima. Então, abreviada como CIMGC. Então, essa é a sigla da Comissão Interministerial de Mudança do Clima. Aí, após isso, vem um quarto passo, que é relacionado ao registro. Então, vai ser registrado o projeto. Então, aí que se diz, somente a partir dessa etapa que o projeto vai efetivamente existir. Beleza? Então, o registro é o quê? É uma aceitação formal. Esse projeto vai ser validado pelo Conselho Executivo da ONU, que também analisa a metodologia que foi escolhida e a adicionalidade do projeto, entre outros aspectos que a gente já comentou sobre algum deles. Então, esse é o quarto passo. O quinto passo é o monitoramento. Mas o monitoramento tem que ser feito constantemente. Por isso que ele tem que ser parte da rotina da empresa que vai ser responsável pela execução do projeto. Então, além de fazer todo o projeto, implementar, ter toda a ideologia inicial, tem que ser acompanhado, tem que mostrar a efetividade daquilo que está acontecendo. Então, ele é acompanhado pela aplicação da metodologia e do alcance dos objetivos traçados no documento de concepção do projeto. Lá na primeira etapa, você já vai dizer tudo isso. Também vai ter a obtenção dos dados necessários, que vai permitir o cálculo, para ver se efetivamente está ocorrendo a redução das emissões dos gases do efeito estufas, que foram previstos pelo MDL. Então, esse é o quinto passo, o monitoramento, que ele tem que ser feito anualmente. O sexto passo é a verificação e a certificação. Então, está vendo que são vários passos até você conseguir o esperado RCE, que são as reduções certificadas de emissões. Eu já tenho falado isso com vocês desde a primeira aula. Então, o sexto passo, que é relacionado com a verificação e a certificação, a entidade operacional designada, a EOD, verifica se as reduções de emissões de gases do efeito estufa monitoradas, elas ocorrem como resultado das atividades do projeto do MDL. Então, se elas estão de acordo com o projeto. E também vão certificar que as atividades do projeto, elas atingiram as reduções que foram declaradas nesse período. Então, é bem importante essa parte de verificação e de certificação. Não desista, quase chegando no sétimo passo. Então, o que é o sétimo passo? O sétimo passo é aquilo que você aguarda, ou que a empresa que está em busca de obtenção das RCEs aguarda. O sétimo passo é a emissão dos créditos de carbono. Então, é a etapa final. E o conselho executivo vai ter a certeza de que foram cumpridas todas as etapas anteriores. Então, as reduções de emissões dos gases do efeito estufa decorrentes das atividades do projeto têm que ser reais, têm que ser mensuráveis e de longo prazo, conforme eu já expliquei para vocês na aula anterior também. Aí, se vai dar origem às desejadas seduções certificadas de emissões, chamadas de RCEs. Então, com isso, se consegue o crédito de carbono para poder ser comercializado. Então, aqui numa tabelinha também que eu encontrei, que ajuda a ver quais são as entidades, quais são as etapas. Então, nessa está seis etapas, porque o passo 2 e o passo 3 está junto ali. A validação é aprovação, mas eu passei para vocês separados. Então, algumas referências utilizam seis passos, algumas dizem que são sete passos. Mas, no final das contas, é tudo a mesma coisa. Então, o primeiro documento de concepção do projeto, DCP. Então, quem que faz isso? Quem que é o responsável por isso? Os participantes do projeto. Então, como eu falei, faz a elaboração, é a primeira etapa do ciclo. Você consegue essas informações na internet. Tem até uma referência do Ministério de Ciência e Tecnologia, que você consegue. Depois, tem que fazer a validação e também a aprovação. A validação é feita pela entidade operacional designada. Então, é um projeto de avaliação do teu documento de concepção do projeto. Aí, a aprovação, quem que vai fazer? É a autoridade nacional designada, que vai atestar que a atividade vai contribuir efetivamente para a emissão dos gases de efeito estufa e para o desenvolvimento sustentável. A terceira etapa, ela é realizada pelo Conselho Executivo do MDL. Então, é o registro, a aceitação formal pelo Conselho Executivo, como eu falei para vocês. É nessa etapa que o projeto efetivamente começa a existir, né? De uma forma assim, entre aspas, podemos dizer assim. Aí, ele é validado como uma atividade de projeto de MDL. Então, a quarta etapa é o monitoramento, que quem vai fazer isso são os participantes do projeto. Então, não basta fazer o projeto e colocar em prática, tem que monitorar. Então, vai recolher os dados que são necessários para que se consiga calcular se está ocorrendo efetivamente a redução das emissões dos gases do efeito estufa que foram atribuídas ao projeto. Aí, depois, a verificação e a certificação. Então, a verificação é feita pela entidade operacional designada. Então, é um processo de auditoria periódico, né? Que vai analisar se está ocorrendo essas reduções, está ocorrendo a redução da emissão, né? Ou, no caso, a remoção do gás carbone. E a certificação, ela vai ser dada pela entidade operacional designada. Que a garantia fornecida, né? Vai estar por escrito da redução das emissões dos gases de efeito estufa. E, por fim, quem vai te dar a redução certificada de emissões, a RCE, que é o crédito de carbono, é o conselho executivo. Depois que se garantiu todas as etapas anteriores, aí você consegue o documento que você precisa. Então, também constrói aparecer na literatura dessa forma, como ciclo do projeto. Então, é muito comum você encontrar dessa forma. Então, você tem ali, ó, as etapas, ó. Está numerado no fluxograma aqui o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Aqui ele considerou duas etapas juntas. Não, aqui está com 7. Desculpa, o 7 ali que é a emissão. Separou as duas etapas e colocou 7 passos que eu citei para vocês. Então, ali no ciclo a gente consegue ver que, inicialmente, é o que? É o DCP, que é o Documento de Concepção de Projeto, que os envolvidos vão criar. Aí, depois, vai passar pela validação, que é importante, né? A aprovação pela AND. Aí, depois disso, vai ser ali no item 4, o registro das atividades do projeto. E depois que o projeto vai funcionando, vai ter que ter um monitoramento, que é feito pela empresa, que vai ter que fornecer dados para provar que se conseguiu calcular uma redução, né? Provar que conseguiu, vai se calcular e conseguir se provar que conseguiu uma efetiva redução dos gases de efeito estufa ou da captura do CO2 que está existente no ar. Aí, depois, se faz a verificação e a certificação. E, por último, está ali, sétimo, emissão, que está em cinza no ciclo, como RCE. Então, esse é o ciclo do projeto. Bem comum aparecer essa figura. Então, também vamos discutir, aprofundar um pouquinho mais sobre essas etapas. Então, inicialmente, o que eu falei para vocês? Nós temos o DCP, que é o Documento de Concepção do Projeto. É a primeira etapa desse ciclo que eu mostrei para vocês, realizada pelos participantes responsáveis do projeto. Ah, professor, mas aí, é difícil? É fácil preencher isso? Você consegue achar modelos preenchidos e prontos na internet, né? Então, esses formulários, você consegue obter esses formulários no site da UNFCCC. Então, o que é a UNFCCC? Em português, é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Isso que é a UNFCCC. Só que essa sigla, ela vem do inglês, ela não está em português. A gente tem uma tradução. Então, o inglês seria United Nations Framework Convention on Climate Change. Então, por isso que está dessa forma a sigla diferente da nossa escrita em português. Porque a gente adota o termo que vem em inglês. Então, você consegue muitos formulários nesse site. Você consegue os formulários necessários nesse site. Então, ele tem muitas informações. Eu vou mostrar para vocês como é bem legal de trabalhar com esse site. Então, como é que funciona aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Então, ó, esse aqui é o site referenciado. Então, eu vou clicar nele e vou abrir aqui para vocês verem, né? O que que vai abrir? Então, ali está carregando, ó. Então, abriu aqui o site, tá? Então, esse site é o da UNFCCC. Eu vou deixar abaixo para vocês na descrição do vídeo. Então, o que acontece aqui, ó? Você tem escrito aqui, ó, Forms, tá? Então, o site da UNFCCC, ele tem todas as informações que você precisa. Tem que ficar mexendo, ele tem exemplos de projetos que foram aceitos, projetos rejeitados. Então, aqui você tem, ó, formulários, ó, aqui do stakeholder, né? Os formulários de comunicação. Então, eu vou mostrar para vocês ali do projeto, né? Que a gente está fazendo. Vou dar um CTRL F aqui, ó. Eu sei que está mais para baixo ali, ó. Vamos falar aqui, a gente falou aqui do ciclo do projeto, ó. Então, aqui, ó. Tá? Project Cycle, tá? Então, vou achar aqui, ó. Então, ele está mais para baixo. O que que nós temos aqui, ó? Deixa eu até fechar para não ficar amarelo aqui, ó. O ciclo do projeto. Então, aqui nós temos os formulários, os documentos que você precisa. Então, aqui, ó, ele tem o símbolo deles. Quando você acha na internet alguns modelos, às vezes, ele está um pouquinho diferente. Porque eu já vi livro, por exemplo, que está lá um modelo de projeto. Mas ele está um pouquinho diferente porque ele é uma versão mais antiga. Está lá em versão 3, ó. Então, aqui nós estamos 11.0. Então, o que que eu tenho aqui, ó? É, ó, Project Design Document, que é nosso DCP, que é Documento de Concepção do Projeto. Então, você tem os tipos dele, ó. Você tem o formulário, que é o mais geral. O segundo aqui, ó, é para o caso de florestamento ou reflorestamento que nós vimos na aula anterior. E o terceiro é, ó, para captura de carbono e armazenamento, tá? Então, se eu for, você tem que diferenciar aquilo que você quer. Deixa eu abrir aqui esses dois ou três aqui para a gente dar uma olhadinha. Então, olha esse primeiro aqui, ó. Então, aqui diz a versão, né? Então, aqui é o PDD, que seria em inglês, né? O formulário, mas para a gente, a gente chama de DCP, que é o documento de concepção do projeto, né? Do design aqui, no caso. Então, você completa aqui, ó, o título do teu projeto, as informações básicas. Aí, o que que você tem que dizer? Se o teu projeto é de grande escala, de larga escala ou de pequena escala. A versão, então, aqui você põe as informações, ó, os países ou os participantes do projeto. Depois eu vou mostrar para vocês o modelo bem preenchido. Então, você consegue achar aqui na internet esse formulário, né? Então, o segundo aqui, ó, ele é parecido, né? Mas o que que ele fala aqui em cima, ó? Que é para florestamento ou reflorestamento. E o terceiro formulário que está aqui, ó, para captura de carbono e armazenamento. Então, você diferencia o teu tipo de projeto. Com base nisso, você tem o teu formulário. Eu vou passar uma recomendação para vocês. Deixa eu fechar pelo menos esses três aqui, ó. Eu vou passar para vocês uma recomendação, que é um livro. Ah, professor, eu gostei dessas informações, mas eu queria saber um pouquinho mais. Muitas informações da aula, eu estou usando esse livro da Daniela Elimiro, Créditos de Carbono, que é lá da editora Juruá. É aqui de Curitiba, no caso, né? Mas é bem legal, porque eu gostei dele, porque ele dá alguns modelos. Lá ele põe os passos, como eu mostrei para vocês. Até usei o trafone de espaço, que ela diz... Ela colocou seis, eu usei o sete ali, né? Usei outra referência. Mas ela dá muitas informações que você precisa, dá mais detalhes. Porque eu não vou ficar detalhando aqui, né? A Rebimboca da parafuseta. Eu estou dando as informações que vocês precisam. As informações necessárias, que eu julguei importante. Ah, professor, eu quero mais informações. Eu gosto de livro, dentre os muitos existentes. Porque, gente, isso aqui existe muito material na internet. Vocês conseguem achar muito documento, muito arquivo que vai ajudar vocês. Mas se quer um livro, estou recomendando esse aqui, tá bom? Que eu gostei dele. Eu peguei ele para estudar para a disciplina. E eu me acertei bem com ele. Então, daqui a pouco, a gente continua na segunda parte da aula, com a sequência dos nossos conteúdos.